Oi gente, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente é um passeio pelo resort em Fortaleza, o Golf Resort, um lugar muito bacana que vale muito a pena você conhecer, viu? Principalmente com a sua família, com crianças, tem dois clubes, um clubhouse logo na entrada e tem um próximo à praia, que é o Clube Praia, então você consegue atravessar para ir para a praia. Da piscina você atravessa a rua e está na praia. Muito bom, com restaurantes, tudo que você precisa para passar suas férias, o seu feriado e ficar tranquila. Então curte um pouquinho aí a paisagem. Música Tchau, tchau. 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 Tchau.